Nem todo militar é incompetente e leviano como o general Heleno. O general Heleno lamentou o fato de Lula não estar doente em contato com bolsonaristas. Heleno também chamou o petista de cachaceiro. O general Heleno, ministro da Segurança Institucional, preocupado com Lula, não viu 39 quilos de cocaína, quantidade para tráfico, no avião de Bolsonaro. Heleno, como chefe da Segurança, também não percebeu o vizinho de casa de Bolsonaro, assassino e traficante de armas e drogas. Heleno lamenta o fato de Lula não estar doente. Já o herói nacional, o capitão Sérgio Macaco, em 1968, defendeu a integridade e saúde dos brasileiros quando disse ao brigadeiro Bournier, não a explosão do gasômetro ao lado da rodoviária do Rio, colocando a culpa na esquerda e nos comunistas. Capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho pagou caro pelo seu gesto heróico. Vítima do AI-5, ficou sem salário que a justiça trabalhista considera alimentos para si e a família. E não podemos esquecer do almirante Otton Pinheiro, mais importante cientista nuclear brasileiro, pai dos submarinos atômicos, para proteger nossas costas marinha e o pré-sal. Por isso, repito, nem todo militar é incompetente e leviano como o general Heleno. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.